CPTS 11 a R$ 8,00 é hora de comprar? O que aconteceu com o fundo? Neste vídeo vou te contar tudo a respeito disso. Perceba que só em 2024 ele já caiu mais de 6%. Ele começou a ser negociado no ano a R$ 8,58. Chegou aqui na sua máxima do ano R$ 8,74. Desde então ele vem caindo. E recentemente caiu mais ainda. Olha só, nesse mês agora de setembro ele já acumula mais de 3% de queda. Vamos entender então o que está acontecendo com o fundo e se isso é uma oportunidade. Bem pequeno por aqui, meu nome é Matheus. Este é o canal Efeito Fiz. Se você gosta desse tipo de conteúdo que vai mais direto ao ponto que quiser se inscrever no canal, pode ficar à vontade e você será muito bem-vindo. Pode ver que nesse momento o fundo imobiliário está sendo negociado a R$ 8,01. Mas ele vem variando entre 7,98 e 8,02. Vamos ver aqui. Esse fundo, lembrando que ele teve seu início em 2014, então está aí no mercado há bastante tempo. É administrado pelo BTG Pactual, gerido pela Capitânia, que cobram taxas de administração e gestão bem tranquilinhas, na minha opinião. E esse fundo não possui taxa de performance. Quanto à sua carteira de investimento, ele possui quase 30% em cotas de outros fundos imobiliários. É a sua parte de FOF, né? 0,6% em liquidez. É como se fosse um caixa do fundo imobiliário. E o restante, aproximadamente 70%, em vários CRIs de diversos segmentos. Temos logístico e indústria, shopping, comercial, varejo e um pezinho e residencial. Vamos ver então quantos ativos que esse fundo possui. Na sua parte de CRIs, ele possui 46 CRIs, daqueles diversos segmentos que eu falei, com duration médio de aproximadamente 5 anos. Muito tempo então pela frente. Já a sua parte de fundos imobiliários, ele possui todos os exos da sua carteira. Realmente, uma bela diversificação de ativos. Contudo, entretanto e todavia, cabe destacar que o CPTS11 possui cotas de vários fundos imobiliários geridos pela própria Capitânia. Por exemplo, CPLG11, GSFI11, CPSH11. Então, é um ponto para a gente ficar em alerta nessa gestora em específico. Mas vamos ver aqui as suas taxas. Temos aqui a sua parte de CRI rendendo IPCA mais 6,69%. Na verdade, eles adquiriram essa taxa, mas conforme em valor ao mercado, vem rendendo IPCA mais 7,88%. Pode ver que não é uma taxa tão alta assim. Esse fundo não é tão arriscado. Já na sua parte de CDI, temos aqui, ele adquiriu a CDI mais 3,13%, mas de acordo com a marcação ao mercado, vem rendendo CDI mais 3,43%. Pode ver que é bem pouquinho, apenas 2,6% da carteira do fundo. A sua parte de liquidez, que deve estar rendendo algum percentual do CDI, e o restante é fundos imobiliários de diversos segmentos diferentes. Mas beleza, agora que você já conhece o grosso do fundo imobiliário, vamos ver aqui, ele vem rendendo IPCA mais 7,88%. O que vem acontecendo com o IPCA, ele vem um pouco mais fraco do que 2023, sendo que essa parte aqui, por exemplo, em agosto a gente teve uma deflação. Essa parte aqui ainda não foi repassada para o fundo. Geralmente tem um delay, um intervalo de aproximadamente dois meses. Então, logo logo, esse fundo imobiliário e todo outro focado em IPCA vai sentir essa deflação que a gente teve em agosto. Então, a gente está vendo um IPCA menor. Isso aqui deve impactar a receita do fundo imobiliário e, logicamente, os seus rendimentos. Outra coisa também, esse fundo possui compromissada, ou seja, ele está alavancado. A gestora fez isso aqui, já fiz outro vídeo falando a respeito disso. Não foi uma jogada nada inteligente, na minha opinião, de acordo com o meu conhecimento. Olha só, no início, até que estava dando certo. Pode ver aqui, no primeiro ano, beleza. Ficaram com uma rentabilidade positiva. 0,77, 0,66, 0,86. Beleza, ótimas rentabilidades. Mas o que acontece? O CDI começou a subir, a inflação começou a vir menor. E olha só, quando a gente compara a carteira de CRIs do fundo com o custo de compromissada, começou a ficar uma rentabilidade negativa e os poucos que ficaram positivos ficaram bem próximo de zero. Olha só, 0,16 aqui, 0,16 aqui, 0,20, 0,04. E olha só, menos 0,11, menos 0,20, menos 0,29, menos 0,68. Ou seja, aqui o fundo imobiliário começou a perder dinheiro. Rolando a tela aqui mais para baixo, eles colocam algumas explicações. Eu vou focar nas principais. Essa alavancagem representa aproximadamente 10,8% do patrimônio líquido do fundo. Não é uma alavancagem tão alta assim, mas não foi uma alavancagem nada inteligente. Olha só o que a gestora coloca aqui para a gente. No começo da estratégia, a alavancagem do fundo foi muito positiva. Você viu, realmente foi bem positiva. Eles compravam CRIs a IPCA mais 6%, com inflação de mais de 10%, rendendo aproximadamente 16%. Mas veja, a inflação começou a vir menor. Então, isso, logicamente, vai impactar a receita do fundo imobiliário, a sua rentabilidade. Enquanto o CDI estava em 2%, isso em 2020, com custo adicional de 1% das compromissadas, custando cerca de 3%. Mas quanto que está a taxa Selic hoje? Hoje, olha só, semana passada ela subiu e hoje está em 10,75%. O CDI segue bem de perto isso aqui. Então, hoje ele está aí na faixa dos 10,65%. Então, temos aqui, o que a gente tem aqui? A receita atralada principalmente a IPCA mais 6%, sendo que IPCA está mais fraco do que o do ano passado, havendo esse mês aqui ainda de deflação, que ainda não foi contabilizada na receita do fundo. E o CDI, que estava custando pouco, cerca de 3%, hoje está na faixa de 10, alguma coisa, mais esse 1%. Ou seja, essa parte aqui está dando prejuízo para o fundo imobiliário. Beleza, até então, de acordo com a gestora, o resultado da estratégia ainda continua sendo positivo em aproximadamente 0,47%. E se eles pegaram até julho, falta agosto e falta ainda setembro. Estou gravando esse vídeo em setembro, mas enfim, só para a gente ver que com a taxa Selic alta, o CDI alto e o IPCA um pouco menor, acredito eu que essa parte aqui, essa parte aqui, esse resultado, vai estar bem próximo de 0. E só para exemplificar de novo aquilo que eu falei bem no início aqui desse gráfico, olha só. No início, beleza, positivo. E olha só depois, vários meses negativo e o que ficou positivo ficou bem próximo de 0. E com a inflação, vamos ver aqui, vamos ver aqui, com a inflação em 0,38 e depois menos 0,02 e a taxa Selic nesse momento em 10,75%, isso logicamente vai impactar nessas operações compromissadas do fundo e vai aumentar muito, acredito eu, a despesa do fundo imobiliário. Só para você ter ideia, eu quero te mostrar duas coisas aqui, eu entrei na DRE do fundo, quero te mostrar primeiro essa despesa, olha só, as despesas com alavancagem nesses CRIs, Olha só, em janeiro, cerca de 3 milhões, em fevereiro, 2 milhões e pouco, em março, 2 milhões, em abril, quase 3 milhões, em maio, mais de 2 milhões e meio, em junho, mais de 2 milhões e meio, em julho, a mesma coisa. Você pode ver que o acumulado em 2024 foi de quase 20 milhões, isso apenas com essa alavancagem, pode ver que não foi uma alavancagem tão inteligente assim. Outra questão, esse fundo vem perdendo dinheiro, vendendo alguns CRIs, está bem aqui, em ganho de capital, que na minha opinião devia ser perda de capital, porque olha só, em janeiro, ganharam dinheiro com a venda, em fevereiro, também ganharam dinheiro com a venda, depois perderam dinheiro a trate de dinheiro, olha só, 500 mil aqui, 3 milhões aqui, 1 milhão e pouco aqui, 200 e poucos mil aqui, 2 milhões aqui, com acumulado em 2024 de mais de 6 milhões. Então, fique muito atento a essas operações que o fundo imobiliário vem fazendo de vender alguns CRIs no prejuízo, e também essa alavancagem do fundo, que na minha opinião vem pesando bastante na distribuição de rendimentos dele. Mas beleza, vamos ver aqui, nesse momento ele está sendo negociado aproximadamente R$ 8,00, com dividend yield de 10,72% e um PVP de 0,90. Na minha opinião, se ele continuar entregando o que ele vem entregando, entre R$ 0,07 e R$ 0,08 por mês por cota, ele ficaria com dividend yield nessa faixa, entre 10% e 12%, até aí beleza, de acordo com o risco do fundo, eu acho que vale a pena. Mas se ele passar a entregar menos do que R$ 0,07, cara, eu não compraria a R$ 8,00, eu esperaria cair um pouco mais. Claro que a gente deve observar alguns pontos aqui nesse fundo imobiliário. Primeiro, essa alavancagem, que vem comprometendo a receita do fundo, à medida que o CDI fica alto e o IPCA baixa um pouco. Outro ponto também para a gente ficar em alerta é isso aqui, o fundo comprando cotas de fundos imobiliários geridos pela própria gestora, como o CPLG11, GSF11, CPSH11 e algum outro que está aqui dentro. Tirando isso, no geral, para mim, é um bom fundo imobiliário. Claro, não é recomendação, é apenas a minha opinião. E para você, nesse momento, nesse valor de aproximadamente R$ 8,00, CPTS11 vale ou não vale a pena? Comenta aí, gosto bastante da sua participação. Fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.